Música O projeto de oferecer Wi-Fi livre para a Praia de Ponta Negra obteve a atenção de vários meios de comunicação sejam eles impressos, televisivos ou na rede de portais online A ideia oferece a conexão de Wi-Fi livre em diversos pontos que proporciona ao natalense turista acesso à internet para se utilizar e mostrar as mais belas praias do litoral potiguar como também a se atualizar dos melhores pontos que a cidade tem de oferecer A ideia surgiu através do presidente da ATEPOM Associação dos Trabalhadores de Ponta Negra, Marcos Martins com a parceria do site Bainatal.com com um executor que tem como responsabilidade de fornecer os equipamentos execução, tecnologia, logística e manutenção E a equipe de Bainatal registrou esses momentos junto à empresa local até agora através da TV Tropical, filiada com a Rede Record de Televisão TV Ponta Negra, filiada do SBT, TV Universitária e TV Assembleia Através também do portal da Prefeitura do Natal e impresso através do Tribuna do Norte Através 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 Tom Através Obrigado.